O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas realizará uma série de ações na próxima semana em alusão à Semana Nacional do Trânsito. E aqui em Três Lagoas vai acontecer várias atividades no período de 18 a 25 de setembro. Acompanhe a reportagem. Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada em setembro, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente. Em Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito realizará uma série de atividades na próxima semana, como destaca a coordenadora do Setor em Educação no Trânsito, Carol Feliciano. Ela oficialmente acontece do dia 18 ao dia 25, agora de setembro, e a gente vai juntar forças com o nosso GGIT, que é o nosso Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, os nossos agentes municipais de trânsito, a própria prefeitura também. E vamos alçar voos em larga escala. A gente vai ter ações físicas com abordagem de orientação, palestras informativas dentro de escolas, CIs e empresas, além também da nossa rede social do Instagram, que é o arroba depetran.tl, onde a gente vai estar lançando alguns quiz informativos também e algumas lives de orientação para o pessoal ficar mais antenado no que está acontecendo no trânsito, não só aqui na cidade, mas também na região e no país. E nesta semana, em que a campanha é voltada para os deficientes, em alusão ao Setembro Verde, a equipe de educação no trânsito do departamento, juntamente com os agentes municipais e os alunos dos programas sociais do município, estão nas ruas da cidade, falando da importância desta campanha do Setembro Verde para os deficientes. Durante todo o ano, a gente faz campanhas em parceria também, e esta semana a gente está fazendo em parceria com a assistente social e os grupos de serviço de convivência, que são os projetos. Hoje a gente vai estar junto com o pessoal da Banda do Cristo Redentor, onde a gente vai estar fazendo uma abordagem educativa alusiva ao Setembro Verde, que é uma campanha também nacional, que coloca a pessoa com deficiência como foco principal, para saber que ela também é ouvida, que ela também tem um espaço de fala, então nós estamos fazendo também essa parceria, entregando alguns panfletos na abordagem de orientação. A coordenadora do Setor em Educação no Trânsito, destaca que no trânsito a pessoa com deficiência também tem seus direitos preservados. O deficiente pode ocupar, a pessoa com deficiência pode ocupar qualquer lugar que ela deseja, e no trânsito também não é diferente, nós temos as vagas preferenciais, se vocês repararem também ali, no estacionamento da feira central, a gente já tem algumas vagas que foram colocadas a mais também, justamente para poder auxiliar esse público que tanto necessita desse tipo de vaga. O Departamento de Trânsito realiza essas campanhas em parceria com os alunos dos projetos sociais. A coordenadora destaca a importância dessas campanhas educativas para o trânsito. A gente conta com a parceria também das crianças, do serviço de convivência, dos projetos sociais, para que tentem fazer com que o condutor olhe com um outro olhar para o trânsito, um olhar de atenção, de afeição, de educação, então isso é muito importante. Só que as pessoas também têm que ter essa mudança de comportamento. Não adianta nada a gente investir, que é o que Três Lagoas faz, investe bastante em campanhas educativas, a gente faz em meios de mídia social, físico, tem os nossos agentes que também orientam, não só notificam, como algumas pessoas tendem a falar, a fiscalização funciona também. O que a gente pede é a mudança de comportamento. Muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito, ela está sabendo que está fazendo errado e acaba fazendo mesmo assim. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você se responsabilize pela sua vida e pela vida do próximo também. E como que a pessoa pode fazer isso? Simplesmente olhando pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o que todos os condutores já sabem, né? Já estudaram para isso, fizeram testes e provas e tudo mais. E fazer o certo porque é certo.